Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje, o assunto é sério, mas super divertido. Exercícios para cães e gatos. Aquele seu bichinho que ama tirar um cochilo no sofá? Então ele também precisa se mexer. Cachorros! Todo mundo sabe, adoram brincar. Mas você sabia que exercícios regulares são fundamentais para a saúde física e mental deles? Pois é, uma simples caminhada pelo bairro ou brincar de bolinha no quintal já faz uma baita diferença. E que tal uma corridinha juntos no parque? Diversão garantida para vocês dois. E os gatos? Esses felinos espertos também precisam se exercitar. De nada adianta deixá-los passar o dia todo dormindo no alto da estante. Brinquedos interativos, como varinhas com penas ou bolinhas, são ótimos para estimular o instinto de caça. E se você ainda não tem, compre um arranhador. Gatos adoram se esticar e manter as unhas afiadas. Agora, vamos a algumas curiosidades. Você sabia que, assim como nós, os cães podem ficar obesos? E que exercícios regulares previnem doenças como diabetes e problemas no coração? E os gatos? Eles precisam queimar energia para evitar problemas de comportamento, tipo arranhar os móveis ou fazer xixi fora da caixa de areia. Outra dica importante, varie as atividades. Nada de mesmice. Leve seu cachorro para conhecer lugares diferentes, como parques ou trilhas. Para os gatos, mude os brinquedos de lugar e invente novos desafios. Assim, eles ficam sempre estimulados e felizes. E claro, não podemos esquecer. Respeite os limites do seu pet. Se ele estiver cansado, é hora de parar. E sempre ofereça bastante água durante e depois dos exercícios. E é isso aí, pessoal. Vamos botar nossos bichinhos para se mexerem e garantir que tenham uma vida longa e saudável. Lembre-se, exercitar seu pet é uma ótima forma de fortalecer o laço entre vocês. Até a próxima, amantes dos animais. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos que também amam seus bichinhos de estimação. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto